Mano, eu escutei uma vez o moda casual de luxo, tô chique e confortável, relacoste indomável, escutei uma vez, mano, eu nunca mais, eu nunca mais parei, essa é a melhor música que já fizeram, véi, entendeu? Sabe. E aí eu vou pro estúdio e solto o beat e eu só penso, hum. Moda casual de luxo. É, mano, entendeu? É foda, é foda. Dá um like aí, se inscreva.